Nossa, tá surpreso Filhinho Porque você não para de tentar lutar sozinho Se o papai está aqui pra te ajudar, filhinho Tantas vezes eu tentei te avisar, mas você não me ouviu Pois já não conhecia minha voz Meu filho A dor de te perder foi bem maior que a dos cravos Lá no monte do calvário Filhinho Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar Não importa o que você faz não, ele não vai desistir de te amar Filhinho Quando você chorou decepcionado com os amigos Eu que estava ali pra te consolar Filhinho Mesmo que o mundo venha a desabar em teu caminho Filhinho Com minha destra vou te levantar Meu filho Filhinho Volte logo Pois a porta ainda está aberta Uma festa te espera Meu filho Você é livre pra negar, mas eu não vou desistir de te amar Filhinho Meu filho Nunca vou te abandonar Filhinho Filhinho Volte logo Para o lar Nunca vou te deixar Sempre vou te amparar Filhinho Filhinho Volte logo Pois a porta ainda está aberta Uma festa te espera Filhinho Filhinho Eu anseio te levar pra passear no paraíso E ver de perto o teu sorriso Meu filho, filhinho Você é livre pra negar Mas eu não vou me cansar De te amar Não vou Você é livre pra negar Você pode até rejeitar Você é livre pra negar Mas eu não vou desistir De te amar Eu sei que lá no céu Ninguém irá chorar Mas acho que sem ti Uma lágrima rolar Jesus então chegou Tocou em minhas mãos Me disse, filho Obrigado Por dar teu coração Louve a Deus comigo assim Obrigado Por dar-me pro Senhor Hoje eu estou Sou Tão feliz Amém Deus seja louvado Um ótimo sábado Na presença do Abba Na presença do Senhor A paz do Senhor Sabe queridos É uma noite muito especial Porque é noite de sábado Mas eu fico bastante emocionado Em ver que a igreja da ilha Está se movimentando O distrito da ilha Está se movimentando Para fazer um trabalho jovem E sabe queridos O intuito disso tudo É que você venha Para ter um encontro especial Com Jesus Mas também que os nossos jovens Possam estar aqui Verdadeiramente num ponte É uma sexta-feira à noite Muitos jovens estão aí fora Mas tenho certeza Que Jesus trouxe vocês jovens Para ter um encontro especial Com Ele Amém Quero convidar a igreja toda A se colocar de pé Para mais um momento de oração A oração é um momento Em que nós conversamos Diretamente com Deus Conversamos de maneira maravilhosa Aqui com o louvor Da banda Identidade Com o louvor Do nosso amigo Jefferson Agora vamos conversar diretamente Eu quero pedir um favor seu Eu quero que você Dê as mãos Para quem está do seu lado Vamos fazer verdadeiramente Uma grande corrente Uma corrente de oração Uma corrente de agradecimento Pelos jovens estarem aqui Mas também vamos clamar Pelos jovens que estão lá fora Vamos orar Vamos pedir que os anjos Possam proteger nossos amigos Que um dia estiveram aqui E não estão mais Vamos pedir que Deus Continue nos abençoando Que o Espírito Santo Possa ser derramado Nesse local Amém? Feche seus olhos Senhor Deus Muito obrigado Senhor Porque Já estamos sentindo A tua presença Nesse local Obrigado Senhor Porque o Senhor Tem derramado Benção Sobre medida Em nossas vidas Mesmo sem merecermos nada Nós sabemos que o Senhor É capaz de fazer milagres E é um milagre poder estar aqui Nesse mundo Tão cruel Que vivemos aí Muito obrigado Espírito Santo Porque o Senhor nos guiou até aqui E em nome de Jesus Afaste o mal Desse local Amém Senhor Em nome de Jesus Que Satanás Não possa ter nenhum poder Sobre nós E em nome de Jesus Derrame os santos anjos Que os anjos Possam abrir suas asas Sobre nós E que mal nenhum Aconteça Pai querido Abençoe nossos amigos Jovens Que estão lá fora Que o Santo Espírito Possa De alguma forma Tocar no coração Deles Que eles possam Sentir A presença Do Senhor E que eles possam Perceber Que a felicidade Maiora está Ao teu lado Amém Pai querido Seja com cada um De nós Por favor Senhor Continue abençoando O nosso programa É um programa Para ti É um programa Para tua honra Para tua glória Pai querido Em nome de Jesus Eu te agradeço E te peço Todas essas bênçãos Eu agradeço Todas as maravilhas Amém 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 Boa noite Boa noite família de Deus Boa noite Dá pra ser muito melhor Boa noite família de Deus Boa noite Olha deixa eu dizer uma coisa pra vocês Nós temos motivos de sobra Para sermos felizes Uma vez que Jesus Se entregou na cruz por nós Nós adquirimos esse Grande favor de Cristo E esse direito De sermos felizes Através do seu sacrifício Deus só quer que você aceite Que o nome desse senhor Incrível seja exaltado Nesse momento Você está na Rádio Adivai Rádio TV Adivai Você agora vai ficar com a Banda Identidade Nós estamos aqui na Ilha do Governador Para o lançamento da Banda Identidade Fica aí com mais um musical especial Aqui no sua cena Eu tenho mil motivos Para dizer que em ti eu posso crer Pois dia a dia o Senhor Vem a mim Vem me envolver Como sou ingrato Pois Ele sempre está comigo Em tudo e mesmo assim Eu me nego a agradecer Não sei porquê, ó Pai Tu me amas Se eu sou tão pecador Mas pela cruz Eu tive a chance De voltar a ti, Senhor E mesmo que o pecado Me afaste nesse teu amor Penso que venha me dar De novo meu valor Por ti eu fui comprado Por teu sangue e teu sofrer E hoje vivo a vida Com vontade de viver E eu não vou poder olhar Pra ti descobrir, Senhor Que sou perdoado Que posso ser feliz Eu tenho mil motivos Para dizer que em ti eu posso crer Hoje a dia o Senhor Vem a mim Vem me envolver Não sei porquê, ó Pai Tu me amas Se eu sou tão pecador Mas pela cruz Mas pela cruz Eu tive a chance De voltar a ti, Senhor Por ti eu fui comprado Por teu sangue e teu sofrer E hoje vivo a vida Com vontade de viver É tão bom poder É tão bom poder olhar É tão bom poder olhar Pra ti descobrir Que sou perdoado Que posso ser feliz Eu posso ser feliz Por ti eu fui comprado Por teu sangue e teu sofrer E hoje vivo a vida Com vontade de viver É tão bom poder olhar É tão bom poder olhar Pra ti descobrir, Senhor Que sou perdoado Que posso ser feliz Eu posso ser feliz Eu posso ser feliz Amém Amém Esse próximo louvor que nós iremos entornar ao nosso Deus Ele fala sobre o céu Eu tenho certeza que muitos de nós que já sonhamos Como vai ser o céu O que nós veremos lá Quem nós iremos encontrar As grandes surpresas que nós iremos ter E tal como vocês Eu também já sonhei uma vez Como seria o céu E foi assim uma coisa tão incrível Sabe Eu via coisas maravilhosas Eu via aquelas ruas de ouro Eu pude ver todas aquelas pessoas Aqueles amigos e aqueles familiares que se foram Mas eu posso me lembrar muito bem De que a maior emoção de todas Não foi ter visto todas aquelas coisas incríveis A minha maior emoção foi ter visto Jesus Eu acredito que cada um de nós aqui Já parou a pensar alguma vez em um grande motivo Eu sei que todos querem ir pro céu pra encontrar Jesus Mas lá no céu nós encontraremos com nossos amigos Nossos queridos E eu quero que você No fundo do seu coração Sinta o desejo De somente buscar a Deus Pra que você possa encontrá-lo um dia lá nos céus Porque é tudo que Ele quer Ele só quer estar perto de você Lá no céu Terão fileiras e fileiras de santos Esperando pra abraçar o Senhor E vai ser muito legal Sentar em roda E poder ouvir as histórias de Jesus E dos nossos grandes heróis Que vocês possam meditar um pouco nessa palavra E vai ser muito legal Vales verdes, flores a brotar Um céu tão azul quanto o mar Criancinhas todas a correr Vejo tanta gente Família Uma luz ofusca a minha visão Tanta glória Tanta glória Quanta emoção Sinto a brisa Fresca em mim Um perfume Qual o cheiro Não tem fim Posso ver Meus grandes heróis Em fileiras dos santos Esperando abraçar Jesus Olho ao meu redor Manções cobertas de ouro Sinto alguém Sinto alguém tocar Sinto alguém tocar Meu ombro Me vira em minha frente Jesus sorriu pra mim E falem E falem tão suave Filho Eu sabia Que ia conseguir Sinto a brisa Sinto a brisa Sinto a brisa Fresca em mim Um perfume Um perfume Qual o cheiro Não tem fim Posso ver Meus grandes heróis Ouço Ouço O couro De anjos A ecoar Sinto a brisa Fresca em mim Um perfume Qual o cheiro Não tem fim Posso ver Meus grandes heróis Abraçar Abraçar Meu Mestre Ouvir Suas histórias Me encantar Sabe Lá em Apocalipse Nós temos uma grande promessa de Deus Temos a promessa de um novo céu e uma nova terra Lá não terá morte Lá não terá sofrimento Lá não terá temor Porque as primeiras coisas passaram Nossa maior alegria Vai ser poder estar Frente a frente com nosso Senhor Abraçar Meu Mestre Ouvir Suas histórias Quais me encantar Me encantar Me encantar Santo Adrisa Santo Adrisa Santo Adrisa Amém 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 Obrigado.